E no vídeo de hoje eu vou te mostrar sugestões de presentes para o Dia dos Pais. Oi pessoal da Havan, tudo bem com vocês? Eu sou o Adelton e hoje eu trouxe para vocês três ideias criativas de presente para o Dia dos Pais. São ideias para você presentear o seu pai nessa data tão especial. E se você já curtiu o tema desse vídeo, deixa aqui o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Havan, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Toda vez que eu aparecer por aqui com novidades, você vai ser o primeiro a ser informado. E já para começar, para você escolher o presente do seu pai, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual o estilo dele. Feito isso, a minha primeira dica é vá numa loja Havan, porque lá você encontra tudo em um só lugar. E eu fui lá dar uma olhada e garimpar presentes. E tem presentes para pai aventureiro, pai tecnológico, pai que gosta de cozinhar. Tem para todos os estilos, inclusive eu até vi presentes que servem para mim também. Então fiquei bem tentada a comprar, mas não, me segurei porque agora é dia dos pais. E se você curtiu uma das sugestões que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, saiba que tem tudo em uma loja Havan próxima de você. Agora se não tem uma loja próxima de você, não tem problema, porque você encontra os mesmos produtos através do site. E vamos lá, a primeira sugestão de presente, que é um café da manhã especial, já para começar bem o dia do seu pai. E para montar o café da manhã eu vou utilizar essa bandeja, que é uma bandeja com acabamento um pouco mais rústico e que você pode levar ela direto à cama. Aí é só você selecionar os utensílios que você goste, que combine com o seu pai e que combine com o café da manhã que você vai montar. Colocar tudo na bandeja de uma forma bem especial e eu tenho certeza que ele vai amar esse mimo. E a próxima sugestão é para você que quer oferecer um almoço diferente para o seu pai, quem sabe um churrasco com a família, mas aí você não tem ideia de como montar a mesa posta. Olha, uma sugestão aqui bem legal é que quando você for numa loja Havan, dá uma olhada nos pontos focais, porque sempre tem combinações especiais e lindíssimas que já servem como inspiração para você. Foi isso que eu fiz, eu passando pela loja eu vi uma sugestão de mesa posta e eu vou recriar ela aqui utilizando essa tábua de carne, que ela vai servir como base, como suplá e vai ficar linda com toda essa combinação que vai casar certinho para uma mesa especial de um almoço com toda a família. A próxima sugestão é para aquele pai que curte um happy hour, que tal você presentear ele com uma caneca de chope? Só a caneca ele já vai ficar feliz da vida, eu tenho certeza. Mas aí por que não adicionar algo a mais? Vamos colocar uma camisa bem bonita do time do seu pai? Aí você pode escolher a camisa do time dele, tem que ver aí, ver certinho para não ter problema nem confusão nesse momento. E escolheu a camisa, você vai fazer essa dobradura simples e vai colocar dentro da caneca, assim você tem um presente duplo. Ele vai curtir o time dele com a camisa especial e com a caneca com chope bem geladinha, do jeito que todo mundo gosta. E essas foram as sugestões de presente para o dia dos pais, eu tenho certeza que uma dessas o seu paisão vai curtir. Me conta aqui nos comentários qual delas você mais curtiu e não esqueça de homenagear o seu pai nessa data tão especial. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo Decoração Havan. Então é isso, tchau!